O que poderia de fato acontecer para que não fosse necessário a aprovação dessa PEC e a modificação da lei? A democracia não é apenas a vontade da maioria, a democracia é garantir que os direitos fundamentais, mesmo quando a maioria reclama contra eles, eles são preservados. E nessa perspectiva, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é essa lei especial tratada na Constituição com uma resposta do Estado à prática do ato infracional, ele nunca teve efetivamente a possibilidade de ser experimentado na sua interesa. No Maranhão, por exemplo, nós não temos nenhuma unidade que obedeça escrupulosamente os ditãos do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tem sido muito mais infrator no país todo, o próprio poder público, do que os adolescentes. E infrator por quê? Porque não tem unidades que atendam às necessidades, porque não tem a política pedagógica adequada e, principalmente, porque não prioriza a aplicação das medidas anteriores à privação de liberdade, como a liberdade assistida, a prestação de serviço com unidade, de cunho municipal, e que tem um potencial estatístico de prevenir a reiteração da prática desses atos infracionais. É preciso aplicar o estatuto que está fazendo 25 anos e que nunca teve oportunidade antes de cogitar alterar a regra do jogo.